Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu trago um assunto bem polêmico, um assunto bem complicado de se lidar e eu quero tratar aqui com vocês sobre autoaceitação e opinião alheia. Bom gente, vocês sabem, a maioria sabe que eu estou grávida, eu estou quase completando oito meses e esse é o meu tamanho de uma grávida de quase oito meses. Uma barriga desse tamanzinho. Só que eu sempre fui assim, eu sempre fui pequena, todas as partes do meu corpo sempre foram pequenas. Então, eu não me sinto uma grávida diferente por ter uma barriga miudinha, não me sinto, por não engordar 10, 15, 20 quilos na gravidez. Eu me sinto normal, tanto que é minha segunda gravidez. Eu vou mostrar pra vocês a foto de um dia antes de ganhar minha primeira filha e vocês vão ver como que eu estava. Eu estava com o rosto um pouco mais redondo, mas a barriga em si, ela era um pouco maior que isso aqui. A minha filha nasceu com 2,885 de 38 semanas exatas, ela não ficou muito tempo dentro da barriga e nasceu saudável. Igual agora, minha neném também está saudável, apesar de eu tomar uma barriga pequenininha. Eu não vejo problema nisso. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, não para as pessoas do canal em si, porque as pessoas do canal, os meus amigos, minhas amigas, elas só falam coisas maravilhosas pra mim. Mas as pessoas têm que entender que o gordo não gosta de ser chamado de gordo. E o magro, ele também não gosta de ser chamado de magro, porque não tem ninguém cego. Eu sei o jeito que eu sou. Você sabe o jeito que você é. Se você está acima do peso, você sabe disso. Alguém precisa virar pra você e dizer, olha, você está gorda? Você está gordo? Não, ninguém precisa falar isso. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas já está de quase oito meses. Eu falo, sim, e aí? Sim. Nossa, mas não tem o que mostrar. Mas eu não estou grávida pra mostrar pra ninguém. Minha segunda gravidez, eu já estou casada há seis anos. Sabe, não tem o que mostrar. E as pessoas que estão enormes, grávidas e enormes. Nossa, eu acho lindo também. Não tenho nada contra. Nada. Fala, nossa, a pessoa está gorda. A pessoa não vai ficar com dificuldade pra emagrecer depois. Não. Eu sei que depois que eu ganhar o meu neném, o meu peso volta no dia seguinte, praticamente. Eu fico com uma barriga murchinha, assim, de quando está no início, assim, de TPM, sabe? Eu não fico. Eu fico até muito magra. Eu emagreço muito. Mas eu sempre fui assim. Esse é o meu biotipo. Então, existe sim grávida sem barriga. Vocês podem olhar as mulheres que malham. Elas quase não têm barriga porque o músculo é muito forte. Então, ele não distende tanto, sabe? E não significa também que o neném dela será pequeno ou que a minha neném será pequena. É o meu tipo de pessoa. E o meu é esse. Então, não para o povo do canal, mas para grávidas também que têm barriga pequenininha e que ficam assim, meu Deus. Todo mundo fala que o meu barriga é pequena. Não liga pra isso, gente. O importante é que o neném está bem. O neném está saudável. Se os exames estarem saudáveis. Isso que importa. Se depois você ganhar neném e ninguém achar que o neném é seu também, não tem problema. Porque tem gente que ganha neném e fica seis, sete, oito meses parecendo que ainda está grávida. Não estou... As pessoas que falam isso, né? Porque é um absurdo, gente. É um absurdo. O importante é estar saudável. O tamanho de barriga não fala. Não fala se você está saudável ou não. Se você tem diabetes ou não. Se você tem pré-eclâmpsia, não fala. Então, é isso. Eu quero agradecer muito a vocês. Todas as orações que vocês fizeram por mim, pela minha neném. Sabendo dos meus problemas sanguíneos. E é isso. Minha neném nasceu no mês de agosto. Então, rapidinho, ela vai estar por aí. Apesar de muita gente nem saber que eu estava grávida, não é mesmo? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.